A Igreja Ortodoxa Etíope, conhecida como Tiarrelo, é uma das mais antigas e únicas denominações cristãs do mundo, com raízes nos primeiros séculos do cristianismo. Ela tem fortes laços com a Igreja Cópita do Egito. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. A Etiópia, um país banhado pelo sol escaldante da África, se revela como um mosaico de paisagens áridas e montanhas imponentes, um berço da humanidade que guarda segredos milenares e uma tradição religiosa singular que ecoa há séculos, a Igreja Ortodoxa Etíope, também conhecida como Igreja Teuahedo. A história da Etiópia se entrelaça com a origem do café e com a fé que moldou a nação. Para desvendar essa rica tapeçaria, uma viagem no tempo se faz necessária, uma jornada em busca das raízes, crenças e práticas dessa comunidade cristã. A fé cristã floresceu na Etiópia desde os primórdios, com relatos de que os apóstolos de Jesus teriam pisado em suas terras. No século IV, o poderoso reino de Akshun se tornou o berço do cristianismo na Etiópia. O rei Ezana, ao se converter à fé, tornou-a a religião oficial do reino. A Etiópia se transformou em um farol de fé, atraindo missionários, monges e santos que espalharam a mensagem de Cristo por suas terras áridas e montanhosas. Entre esses pioneiros, destaca-se Frumentius, um jovem vendido como escravo que, ao ser libertado, se tornou o primeiro patriarca da igreja etíope, chamado de Abuna, nosso pai. A partir daí, a igreja e o reino se uniram em um relacionamento essencial para a identidade da nação. A igreja ortodoxa etíope guarda um legado singular, um tesouro milenar que se perpetua através de suas tradições. Sua língua litúrgica, o Je'ez, ecoa histórias ancestrais, mantendo viva a tradição e transmitindo o conhecimento dos ancestrais. Sua Bíblia, diferente de todas as outras, abriga livros exclusivos, como o livro de Enoque, considerado canônico. E a crença de que a Arca da Aliança, a Arca Sagrada que abriga as tábuas com os Dez Mandamentos, está na Etiópia. A igreja ortodoxa etíope é pré-calcedoniana, seguindo a doutrina miafisita, que afirma que Jesus tem uma única natureza, a de Deus encarnado. Essa doutrina, que se reflete no nome teu arredo, unificar, torna essa comunidade diferente de outras denominações cristãs. O nome, em si, representa a união entre o divino e o humano, a essência da fé. A arte e a arquitetura da igreja refletem essa singularidade. Igrejas esculpidas na rocha, como as de Lalibela, testemunham a fé e a maestria dos construtores. Elas se erguem imponentes, uma ponte entre o passado e o presente, um legado que se perpetua através dos séculos. A iconografia, com sua beleza e profundidade, é única, contando histórias através de imagens que transmitem a fé etíope. A tradição judaica também deixou sua marca indelével na igreja ortodoxa etíope. A observância do sábado, as leis alimentares e a crença na arca da aliança demonstram uma conexão profunda com o judaísmo, criando uma cultura religiosa singular, um mosaico de crenças que se fundem em uma única fé. A vida na igreja ortodoxa etíope é regida por rituais e práticas milenares, passados de geração em geração. A divina liturgia, que da Z, é o centro da fé, um momento de oração e comunhão, onde o pão e o vinho simbolizam o sangue e o corpo de Cristo. O ano litúrgico é marcado por feriados como o Natal, celebrado em 7 de janeiro, e a Páscoa, e por festivais como o Maquel e o Tincat, que celebram a Epifania. O Tincat, em especial, é um evento comunitário que celebra a bênção da água. Milhares de pessoas se reúnem em uma procissão vibrante, onde réplicas da Arca da Aliança, envolta em panos ornamentados, são carregadas pelos sacerdotes, transmitindo a fé ancestral. A água é benta, simbolizando a purificação e a renovação da fé. A igreja ortodoxa etíope é guiada por seus funcionários, o Abuna, patriarca, os sacerdotes, os diáconos e os Deca, que são como padres leigos. Cada um com seus papéis, mantendo viva a tradição milenar, repassando o conhecimento e as práticas da fé. A igreja ortodoxa, etíope, um farol na história, continua a desempenhar um papel crucial na sociedade etíope. Ela é um símbolo da identidade nacional, uma força que une o passado, o presente e o futuro. A Etiópia, uma terra de contrastes, guarda em seu coração a igreja ortodoxa etíope, uma comunidade que transcende o tempo e a história, um lugar onde a fé, a tradição e a cultura se entrelaçam, criando um mosaico único de crenças e práticas. Mergulhando na cultura etíope, podemos perceber que a igreja ortodoxa etíope é mais do que uma instituição religiosa. Ela é a própria alma da nação, uma força que moldou a história, a cultura e o modo de vida do povo etíope. As paisagens áridas da Etiópia abrigam um tesouro, a igreja ortodoxa etíope, um testemunho da força da fé, um legado que se perpetua através dos séculos, um lugar onde a história, a fé e a cultura se encontram, criando um mosaico único e inigualável. E obrigado a todos por estarem aqui.